Olá, crianças! Vamos para mais uma aula e a nossa aula de agora. É uma aula bem legal, né? Bem divertida e a gente vai ter um momento de aula prática, né? Então, já fica aí, prepara o seu cantinho aí de artesanato, né? Já prepara aí vários papéis coloridos, cola, tesoura, né? E se for possível, uma folha de ofício, um papelão, tá bom? Para a gente fazer nossa arte juntos, tá bom? Então, o nome da nossa aula de hoje é Mosaico da Minha História Preferida, né? E aí é a aula de número 196, uma aula de linguagens e a gente vai também associar aí a aula de arte, tá joia? Então, olha só, primeiro, né? Para a gente começar a nossa aula, a gente precisa entender o que é o mosaico, né? E depois a gente vai ver essa parte aí da história, a gente vai unir as duas coisas, o mosaico e a história preferida. E a Pró trouxe a história preferida, a história que marcou a minha infância, que eu ouvia várias vezes, né? Eu já sei de cor. E aí você vai fazer em casa o mosaico da sua história preferida. A Pró trouxe a minha, mas aí em casa você vê qual é a história que você mais gosta de ouvir ou de contar, tá joia? Então, olha só, né? A Pró trouxe alguns modelos de mosaico para você observar, né? Então, aqui a Pró trouxe aí esses dois modelos, um de um azulejo, né? Aquelas, aquele piso, né? Que a gente vê no chão, na parede de algumas casas, né? Então, a Pró trouxe esse primeiro modelo aí, a gente vê uma flor, né? Do outro lado, a gente vê um peixinho que foi feito em papel, né? Então, a gente vê ali, os dois são modelos de mosaico, tá certo? Então, a gente vê aqui o uso de várias cores, né? A gente vê que são picadinhos, né? No caso do azulejo, são azulejos, né? Pedaços de azulejo, né? E aí, para fazer o centro da flor, foi usado um tipo de cor de azulejo, para fazer as bordas, foi usado outras cores, né? Então, observem aí a composição das cores para fazer o mosaico, né? Observem a disposição, né? Do lado do peixinho, que é o papel, e do lado da flor, que é o azulejo. Vejam como eles estão colados, né? Vejam que cada cor, cor, né? Foi colocada de um, foi colada, né? Em uma parte, né? Então, não tá assim, as cores não estão, a gente não vê uma grande área preenchida, né? A gente vê vários pedacinhos formando uma região, uma área daquele desenho. Eu trouxe outros para vocês verem também, olha só. Trouxe aqui, né? Esse que é a bandeira do Brasil, e a gente também vê a mesma coisa. A gente vê, ó, aqui, né? A disposição da cor verde, né? Então, olha só como é que essa pessoa foi colando, né? E aí, se a prova não tá enganada, é como se fosse uma bandeja, né? Esse, esse mosaico aí, né? E aí, aqui, tem a parte do amarelo, né? Da bandeira, a parte vermelha e a parte branca. Observem como foi colado, né? Cada pedacinho de cada cor, tá certo? E como, né? Cada pedacinho, mesmo sendo colado ali, né? Vários pedacinhos, como o resultado final, ele, ele, é, é, ele mesmo ali, tendo pedacinhos pequenininhos, a gente vê que, juntando aqueles vários pedacinhos, formou um desenho maior. Olha o outro que a Pró trouxe, né? Esse também é de azulejo, olha só. E aí, o preto, né? Foi fazendo a silhueta da árvore, e aí, os galhos, ó, como é, as folhas, foram cada, foram pedacinhos. E aí, a gente vê que não é necessariamente, né? É, pedacinhos quadrados, mas pode ser de vários formatos, né? E aí, a gente vai ver mosaicos com diversos tipos de materiais. Então, como a Pró falou, tem mosaico, né? Aquele do peixinho, que a Pró mostrou, é de papel. E aí, tem gente que faz com papel camussa, com papel laminado, né? A gente vai fazer aqui com papel duplex, que é aquele que tem duas cores, ou com papel cartão, que tem um lado só, que tem cor. Você pode fazer também com EVA, pode fazer com papelão, com revista, né? Dependendo, o que vai, o que vai influenciar é o efeito que você quer aí na sua arte, né? Então, se você quer uma arte, aqui, por exemplo, que é a bandeira do Brasil, né? Que tem as cores definidas, a gente vai ter que usar as cores verde, amarelo, azul e branco. São as cores da bandeira do Brasil. A gente não pode usar outro material, tem que ser um material, né? Verde, amarelo, né? Nas cores respectivas. Aqui, no caso, que é uma árvore, né? E aí, tem árvores de vários tipos, a gente pode usar, né? Materiais diversos. Então, aqui, nesse caso, foi azulejo, mas poderia ser outro tipo de material, né? Por exemplo, poderia ser o CD, né? Aqui, para fazer essa borda. Então, lá na escola, a gente faz, né? Com a ajuda de um adulto, sempre, porque para a criança cortar, é perigoso, é arriscado, porque pode cortar a mão. Então, a gente usa aquela parte de trás do CD, aquela parte brilhosa, né? E aí, tem CD que é azulzinho, tem CD que é mais prata, né? Tem CD que é dourado, tem CD de vários tipos. E aí, você pode dar o efeito que você quer, né? Lá no seu mosaico. Ou, né? Lá na escola, a gente também costuma pintar o CD, né? Com a cor que a gente quer. Quer dar para aquele CD, né? Então, pode ser também uma forma de você utilizar, tá joia? Ou você pode, como a própria falou, usar o jornal, né? Se você quiser um mosaico aí em preto e branco, né? Poderia ser uma árvore aqui em preto e branco, né? Ou poderia também ser a bandeira do Brasil, né? Mas aí, você ia ter que pensar como é que você ia fazer a diferença das cores, né? E aí, você ia ter que fazer um trabalho aí para ficar um desenho legal, uma arte legal. Ou você pode também usar revistas, né? Recortar aí revistas, cores aproximadas, a cor da bandeira. E aí, você pode fazer o seu mosaico, tá bom? A Pró trouxe aqui outros modelos. Olha só esse aqui, como é lindo, ó. E aí, a gente vê mais uma vez que o mosaico nem sempre vai ser, né? Os recortes, né? As partezinhas quadradas, como a gente viu nos outros, né? O da bandeira do Brasil. Tá bem quase adinho, né? Ou retangular os formatos. Já a árvore já tá um formato, assim, mais irregular, né? Ou seja, não tem uma forma exata para você cortar aí o seu material. material. Nesse caso aqui do pássaro também, né? Então, a gente vê aqui as penas menores, tá ali bem pequenininho. As penas maiores, né? Tá mais compridinha. A parte aqui de baixo, né? A gente vê que parece que são pedras, né? E você pode fazer também o seu mosaico usando elementos da natureza aí, né? Então, você pode usar pedrinhas, aquelas pedras de aquário, né? Podem ser utilizadas também. Você pode usar até folhas, né? Tem folhas aí diversas que você pode usar. Pode usar miçangas, pode usar lantejoulas, né? Tem vários materiais aí que você pode usar para fazer a composição do seu mosaico, né? E também seu mosaico não precisa ser só com peças, né? Só com esses elementos aí. você pode misturar, né? Você pode colar as peças ou você pode pintar, né? Você pode recortar aí de uma revista. Aqui no caso, ó, você poderia ver aí numa revista uma folha e colar na sua arte, né? Ou você poderia colar folha mesmo aí seca, né? Que caiu da árvore e colar na sua arte. Fica muito bonito, né? Usar a criatividade, né? Olha só essa vaquinha aqui, fofa, que foi feita justamente isso, né? O artista, ele agregou, ele juntou outros elementos. Então, ele fez aqui o mosaico e que também pode ser feito com pedaços de tecido, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque o tecido é molinho, né? Tem que ter muita paciência, mas você consegue, ó, aqui no caso colocou folha de verdade, né? Uma flor ali que parece ser de verdade realmente, né? E colocou vários elementos diferentes e ficou essa vaquinha linda e charmosa, né? Então, use aí a sua criatividade para fazer a sua arte, com aquilo que você tem em casa, tá joia? E aí, ó, para fechar esse momento, né? A Pró trouxe aqui a definição do que é o mosaico, né? O mosaico é uma técnica usada desde a antiguidade, desde antigamente, né? E era utilizada para decorar pisos, né? O chão aí de igrejas, de museus, né? Paredes também eram, o mosaico era usado para decorar e também tetos, né? Tetos de igreja. E olha só aqui, né? Uma das características do mosaico é a gente respeitar aí o espaço entre um quadradinho ou um elemento e outro, né? Porque se a gente colocar muito juntinho, a gente vai perder aí a visibilidade, né? A visão do mosaico, né? Então, se a gente colocar eles com um espaço bem pequenininho, não precisa ser um espaço bem grandão, mas um espaço bem pequenininho entre um quadradinho e outro e aí dá um efeito, dá um charme bem especial para o mosaico. Aqui, ó, como a Pró falou, antigamente essa técnica era usada, né? Para enfeitar igrejas, né? Locais públicos, né? E eram usadas pedras, né? Coloridas, ouro, né? Era nos vitrais também da igreja, né? O que é vitral, essas janelas, né? Que tem nas igrejas. Aqui em Feira tem algumas igrejas que tem isso, né? Então, aqui no teto tem, assim, essa técnica. No Rio de Janeiro, né? O calçadão lá de Copacabana. É Copacabana? Acho que é, né? O Ipanema, esqueci agora. Qual é das duas? Tem o calçadão lá do Rio de Janeiro, que é todas as pedrinhas, né? Tem a pedrinha preta e a pedrinha branca, que vai dando assim, ó, o contorno e fica muito lindo, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, tá vendo pedras aqui, ó? Então, aqui a pedra branca e a pedra mais escura, tá vendo? E aí faz o brasão, né? Antigamente fazia o brasão, ou seja, a marca daquele reino, daquele país, né? Aqui também imagens das ideias igrejas católicas que eram feitas também usando, ó, o mosaico, tá vendo? Várias pedrinhas coladinhas ali e a gente vê pedrinhas, ó, formatos diferentes, aí redondo, quadrado, mais comprido, mais curto, né? Olha só o mosaico em papel, né? Olha que bonito. Então, a gente vê vários formatos aqui, ó, de recorte de papel para dar efeitos diferentes, né? E aí agora a gente vai para a parte da nossa história, porque a aula de hoje a gente vai falar sobre o mosaico, a gente vai fazer o mosaico da nossa história preferida. E como a Pró falou para vocês, a minha história preferida é a galinha ruiva. Vocês conhecem a galinha ruiva? A história da galinha ruiva? Nunca ouviu falar? Então você vai conhecer agora. Será que você vai gostar também, como eu gosto muito dessa história? Vamos ver. Ó, a galinha ruiva. Vamos lá. A galinha ruiva é um livro, né? Nesse caso aqui ele foi editado por André Cotão, né? Mas tem outras versões aí que já entraram em domínio público, ou seja, as histórias já foram adaptadas, já foram recontadas e aí já não se sabe mais quem criou. Vamos ver essa versão aqui. Em um sítio distante daqui, os bichos viviam livres e bem satisfeitos da vida. Um dia, a galinha ruiva, ao ciscar o terreno à procura de minhocas, achou um grão de milho. Era graúdo e amarelinho e a galinha pensou logo em plantá-lo para depois obter uma colheita farta. Foi correndo ao encontro de seus amigos e perguntou, quem quer me ajudar a plantar este grãozinho de milho? Mas os bichos não estavam nem um pouquinho interessados em arar a terra para depois semear e ainda por cima cuidar da plantinha que ia nascer. Olha os bichinhos aqui, ó. Ninguém quis ajudar a galinha. Eu não quero, respondeu o papo. Nem eu, disse o galo. Muito menos eu, concluiu o cão. A galinha ficou muito aborrecida, mas não desanimou. Resolveu plantar o grão de milho, mesmo sem a ajuda dos companheiros. Escolheu um lugar com terra bem fofa ao lado do galinheiro. Depois, ciscou o terreno até cavar um buraquinho. Colocou a semente e finalmente cobriu-a com a terra remexida. Todos os dias, a galinha regava a terra com cuidado para não desenterrar o grão de milho. Logo, a semente começou a germinar. Quando a galinha ruiva viu as primeiras folhinhas brotando da terra, foi correndo limpar o terreno do mato que havia crescido. Já estava saboreando aqui, ó, pensando no milho lá. Passava grande parte do dia a bicar as lagartas e os bichinhos nocivos a plantinho. Assim, o pé de milho cresceu forte e viçoso. Algum tempo depois, nasceram muitas espigas. Quando o milho ficou maduro, a galinha ruiva chamou novamente seus amigos e perguntou. Quem quer ajudar-me a acolher as espigas de milho maduro? Mas a pobre e infeliz recebeu a mesma resposta de todos. Eu não! Muito bem, pensou a galinha. Então, eu mesma colherei as espigas. Dito e feito, ela passou o dia inteiro trabalhando na colheca do milho, enquanto os outros bichos cochilavam a sombra das árvores. Chegada a hora de debulhar o milho, a galinha ruiva tornou-a perguntar se gostariam de ajudá-la. O que será que eles responderam? Desta vez, entretanto, a coitada nem recebeu resposta, pois estavam todos com muita preguiça até de falar. Então, a galinha ruiva pegou as espigas e passou o outro dia inteirinho extraindo os grãos de milho dos sabubos. Depois, fez uma nova tentativa. E agora, será que eles vão ajudar ela, gente? O que vocês acham? Bora ver! Quem quer ajudar-me a levar o milho ao moinho para ser moído e virar fubá? Eu não quero, respondeu o pato. Eu também não, disse o gato. Nem eu, concluí o prão. Ninguém foi. Tadinha da galinha, né? É claro que a galinha não teve outra escolha, senão a de levar o milho sozinha ao moinho e moê-lo sem nenhuma ajuda. A pobre trabalhou com afinco, trabalhou assim duro, até moer o milho todo. Quando voltou do moinho com o fubá, pensou em fazer um bolo. Ai, que delícia! Perguntou, quem quer ajudar-me a fazer um bolo com este fubá? Novamente, porém, os bichos se recusaram a prestar alguma ajuda à galinha ruiva. Mais uma vez, lá se foi a galinha fazer tudo sozinha outra vez. Ô, tadinha da bichinha! Bateu os ovos com o fubá, até a massa ficar bem lisa e fofinha. Untou a forma e colocou o bolo para assar em forno quente. Depois, quando viu que o bolo já estava crescido e douradinho, a galinha desligou o forno e esperou que esfriasse. Eita, olha o cheiro do bolo! Hum, bolo de milho, que delícia! Ao retirar o bolo da forma, no entanto, um cheiro gostoso invadiu o ar. Sente aí o cheiro do bolo! Hum! Os bichos do sítio ficaram com água na boca e foram correndo ver de onde é que vinha aquele provocante aroma. Ao vê-los tão entusiasmados, a galinha ruiva perguntou. O que será que a galinha perguntou? Bora ver! E agora, quem vai querer comer meu bolo, afinal? Eu aceito um pedaço, disse o papo. Eu também quero, emendou o gato. E eu também, disse o cão. Olha para a cara dos espertinhos. E aí, será que ela deu? A galinha ruiva arrepiou as penas e cacarejou. Pois saibam que não vão provar nem um padacinho aos seus preguiçosos e repartir o bolo com seus piutinhos. Assim, o pato, o gato e o cão aprenderam que sem trabalho e cooperação não se enganha um tiquião. Gostaram dessa história? Tadinho, né? Se a gente fosse mudar o final dessa história, né? Será que eles aprenderam aí essa lição de ajudar a galinha? Nem que saia, nem que fosse alguma coisa aí. Não precisaria ajudar em tudo, né? Mas, pelo menos, ajudar uma vez. Mas aí, ela não quis, né? E também, ela não está no direito dela, mas seria bom ela ensinar para eles, né? Conversar com eles, como é bom repartir, como é bom ajudar, contribuir, né? Então, é isso. A história é essa. E aí, a gente vai voltar lá para o slide da nossa aula prática. Para a gente, ó. Tem algumas versões, como a Pró falou, né? Que a galinha divide o bolo com eles, né? Que eles se arrependem de não ter ajudado ela antes, né? É bom para a gente refletir. Será que a gente está ajudando as pessoas, né? Ou a gente já quer tudo lá pronto, não é verdade? Então, vamos lá. Então, para fazer um mosaico, vocês vão precisar desses materiais, né? Um mosaico de papel. Vocês vão precisar de um papelão ou de uma madeira. Se vocês não tiverem, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer numa folha de ofício também. Você pode fazer, não tem problema, tá certo? Vocês podem usar um pincel, né? Para passar a cola aí no desenho. Mas, se vocês não tiverem um pincel, pode ser com o dedinho mesmo. Não tem problema também. Vão precisar de cola, né? Cola branca. Um lápis, né? Para fazer o traçado no seu desenho. Vão precisar de uma tesoura, né? Comum, de preferência sem ponta. Para evitar que você se machuque. E papéis, né? Da sua preferência. A cor que você quiser. E aí, de acordo com o desenho que você vai fazer. Então, aqui, por exemplo, essa xícara. Poderia ser a xícara de qualquer cor, né? Poderia ser rosa, azul, lilás, vermelho, amarelo, né? Ali no fundo, poderia ter também qualquer cor lá no fundo. E aqui, a mesa também poderia ser de qualquer cor. Quem vai decidir isso é você, certo? Então, a gente vai fazer, ó. Antes da pró mostrar para vocês o desenho. Como é que a gente vai fazer? Como é o passo a passo para fazer o mosaico. Então, a gente vai riscar o desenho, né? Antes, faz o desenho todinho no papel, né? E aí, a pró sugere que vocês façam desenhos grandes, né? Não façam desenhos com detalhes pequenos, não. Quanto mais detalhes maiores o seu desenho tiver, melhor, né? E aí, você vai recortar pequenos quadradinhos. E aí, também, de acordo com o que você quer fazer. Se você quer fazer detalhes, como aquele passarinho, né? Que tem detalhes compridinhos. Aí, você corta daquele jeito, tá bom? Você vai pensar aí no seu desenho. Então, aqui, a pró trouxe aqui. Esse aqui, você passa a cola branca, né? Na área que você vai colar. E aí, você vai posicionando os pedacinhos, né? De papel. Lembrando de deixar um espaço entre um e outro, tá bom? Percebem que tem um espaço aqui? Pois é, tem que deixar esse espaço. E aí, você vai colando até formar a imagem. E aí, depois que seu desenho estiver todo montado, uma dica que a pró dá, né? Se você quiser transformar a sua arte aí em um quadro, você pode, depois que seu mosaico estiver todo pronto, você pode passar cola por cima do seu desenho, do seu mosaico. Ou a pró vai estragar? Não vai, porque a cola, ela funciona como um hipermebealizante. A pró se atrapalha toda. O que quer dizer isso? Vocês vão impermeabilizar o seu desenho. Ou seja, vocês vão passar como se fosse um verniz por cima do desenho de vocês. Ele vai ficar com um brilho bem bonito. Vai ficar bem profissional a tela de vocês, tá joia? Então, aqui a pró está mostrando, né? Se você não tiver habilidade para cortar os quadradinhos, você pode aí desenhar com uma régua, né? Fazer várias linhas, né? E aí depois cortar os pedacinhos. E outra dica que a pró dá, ó, é separar potinhos com cada cor, né? Então, você vai separando. Cortou o azul, separa um copinho. O verde, o rosa. Então, em cada quadradinho, cada copinho, você coloca uma cor. Para não ficar bagunçado, sabe? Então, o desenho que a gente vai fazer, né? Da minha história preferida. Então, eu peguei a galinha ruiva e imprimi, né? Fiz aqui o desenho. E a gente vai fazer aqui agora. A pró vai demonstrar para vocês, né? Como é que a gente vai montar o mosaico. Tá joia? Já estamos aqui, né? Com o nosso material, como a pró explicou para vocês. A tesoura, o pincel, a cola. E, ó, os potinhos com cada cor que a pró recortou. Então, a pró recortou o laranja, né? A galinha é ruiva, então, eu tenho que ter o papelzinho laranja. O verdinho, ó. Rosa, vermelho, azul e o amarelo. Tá joia? Então, aqui está o desenho. Então, como a pró falou com vocês, ó. Estão percebendo que ele tem aqui uns detalhes mais estreitinhos. Esses detalhes vocês podem ou fazer ou pintar, né? Com lápis de cor ou hidrocor. Ou você pode cortar, né? Mais fininho o seu papel. Vou demonstrar aqui para vocês rapidinho. Uma sugestão que vocês podem fazer aí. Aí você pode usar o pincel, né? Ou o próprio bico da cola ou o dedinho. Vejam aí como é que fica melhor para vocês. Então, aqui, ó. Pode fazer. Colando uma parte. Lembrando de dar o espaço, tá certo? Pronto. Agora, a pró começou, né? Já começou a montar, né? O mosaico aqui, para a gente não demorar muito tempo, né? Para vocês verem. Então, a gente já iniciou aqui uma montagem da galinha, né? E aí eu vou fazer aqui, ó. O corpo dela, né? Então, vou usar aqui, ó. Os papéis laranjas. Já estão cortadinhos. E vou montando o corpinho da minha galinha. Aí você vai montando. Se por acaso, no final, você perceber que faltou alguma área, né? De ser preenchida. Aí você corta um pedacinho que se encaixe naquela região, né? E aí você vai dando os detalhes, o acabamento final da sua galinha. Não se preocupe se sair um pouquinho de cola a mais. Porque a cola, quando seca, ela fica transparente. Não dá para a gente ver. Você vai preenchendo todo o seu desenho. Aqui, no caso, é para imprimir, mas você pode desenhar. Fazer o desenho que você quiser. Aí na mão mesmo. Fazer um coração, uma flor. De acordo com a história que você quer ou não, né? Se você quiser fazer, por exemplo, uma homenagem para sua mãe. Fazer um coração. A letra do nome dela, né? Ou fazer um... Um quadro para o seu quarto. Aí você usa a sua criatividade. Aqui a prova está deixando... Você pode ir ajustando depois, caso você perceba que precisa dar uma ajeitadinha, né? Aqui a prova vai diminuir, ó. Porque ali já tem uma parte que é mais estreitinha. Essa parte que eu cortei aqui, ó. Eu já posso colar aqui, ó. Em outro lugar que já está... Estava precisando, né? Estava faltando ali um detalhezinho. A gente já usa. Vou colar aqui na parte da asa. Tem que ir colando um por um, tá? Não pode ir colando tudo de vez, não. Porque você vai vendo o que é que encaixa em cada lugar. Aí tem que ter paciência para ir montando. Você pode fazer também a moldura, né? Aqui, ó. Você pode fazer toda essa bordinha aqui do... Da sua arte. Também fica muito bonita. Aí aqui a gente poderia, se tivesse um outro tom de laranja, né? A gente poderia fazer aqui o desenho da... O restante do corpinho da... Da... Da galinha. Eu vou fazer só aqui essa parte, ó. Da colher dela. E aí, como a Pró falou, os detalhes. Se forem minozinhos, aí a gente vai ter que ir colando... Cortando, né? E ir ajustando de acordo com a necessidade. Aqui o cabo da colher. Aqui um pedacinho aqui. E outro aqui embaixo. Depois eu vou concluir aqui meu desenho, hein? Quero ver o de vocês também aí, ó. O meu mosaico da galinha ruiva. Façam aí, postem, comentem o que é que vocês acharam dessa arte, tá bom? Quero ver a arte de todo mundo aí, bem bacana, bem bonita. Tá jóia, gente? A gente vai ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.